A nova variante da covid-19 detectada pela primeira vez na África Austral foi classificada nesta sexta-feira como preocupante pela Organização Mundial da Saúde e terá o nome de Omicron. A variante até então era chamada de B.1.1.529. Ela foi relatada pela primeira vez na OMS pela África do Sul em 24 de novembro. Essa variante tem um grande número de mutações, algumas das quais são preocupantes, disse o grupo de especialistas comissionados pela OMS para acompanhar a evolução da covid-19. A Bélgica anunciou hoje que foi o primeiro país europeu a detectar um caso da nova variante e vários países já cancelaram ou restringiram os voos procedentes do sul da África. Um caso foi detectado em Hong Kong, outro em Israel, em uma pessoa que retornava do Malawi, país do sudeste da África. A CIDADE NO BRASIL